O meu nome é Tiago Fonseca, faço parte da empresa Jessical, onde vendemos materiais de construção e estamos sediados na lorinha. Nós temos vários clientes a trabalhar em LSF e também várias perguntas sobre como construir e a construção em LSF. E de forma a dar resposta a essas perguntas, procuramos este curso, para também nós entendermos melhor o LSF. A formação foi bastante benéfica, pois aprendemos vários pormenores construtivos, o que nos permitiu clarificar várias situações. Na possibilidade de acompanhar uma obra, estamos hoje mais preparados para o fazer. O que mais me surpreendeu no curso, para além da forma como foi apresentado, que foi excelente, foram os materiais e as soluções utilizadas. Tais como o ThermoChip e a ClickPlack, que permitem opções diferentes dos materiais mais utilizados hoje em dia. Obrigado. 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 Obrigado.